Fala, galera! Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Opaçona. Este é mais um vídeo do curso de Matrizes e Determinantes. Vou trabalhar aqui hoje com o Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace é utilizado para calcular determinante de ordens superiores, de 4 em diante. Antes de iniciar, propriamente, peço que você, caso goste, deixe aqui o teu curtiu para mim nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, pessoal. Essa generosidade sua é realmente a grande mola que move, que potencializa esse canal e assim a gente juntos consegue alcançar mais pessoas. Beleza? Vamos lá, vem comigo. Senhores, para falar do Teorema de Laplace, ou Teorema de Laplace, como alguns alunos gostam de falar, precisamos definir primeiro o que é o menor complementar. Muito tranquilo, gente. O menor complementar de um elemento de uma matriz quadrada é o determinante dela eliminando-se a linha e a coluna às quais o elemento pertence. Então, olha aqui o exemplo. Uma matriz quadrada A, 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Para cada elemento, a gente vai definir, então, o seu menor complementar. Eu vou pegar aqui o D22, tá? Esse é o símbolo menor complementar do elemento de posição 22, ou seja, linha 2, coluna 2. É esse carinha aqui do meio. Quem vai ser, então, o menor complementar referente a ele? Muito tranquilo. Você vai eliminar a linha 2. Então, elimina a linha 2. Vai eliminar a coluna 2. Lembra? Linha e coluna, hein? Eliminei. O que sobrar, que são esses carinhas aqui, você vai montar um determinante com eles. Ou seja, 1, 3, 1, 0. Vai ficar assim, portanto, ó. 1, 3, 1, 0. Olha que fácil. Esse é o menor complementar. D22. Lembra como é que faz esse determinante? Pega aqui os elementos da diagonal principal e multiplica. 1 vezes 0, 0. Faz o mesmo com os elementos da diagonal. Cadê o verdinho? O preto, tá bom. Secundária. Multiplica. 3 vezes 1, 3. O resultado desse determinante é sempre o valor da direita menos da esquerda. Ou seja, 0, menos 3, que vai dar menos 3. Pronto. Calculamos o D22, o menor complementar relativo ao elemento A22. Tranquilo? Se você quiser testar, calcula, por exemplo, o D11. No D11, você vai eliminar quem? A linha 1, coluna 1. Ou então, calcula, por exemplo, o D23. Elimina essa linha 2 e a coluna 3. Show? Tranquilo? Beleza. Vamos falar aqui agora de cofator. Precisamos também definir isso. Olha aqui a formulazinha, pessoal. O cofator, simbologia, vai ser o C e J, porque cada elemento vai ter, então, o seu cofator. Tá certo? Eis aqui, então, a formulazinha que você precisa gravar de cofator. Paulo, que fórmula é esta? Fique tranquilo, é muito, muito tranquilo. Para começar, vamos só nessa parte aqui. O cofator IJ vai ser menos 1 elevado a I mais J. Pessoal, menos 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar ou 1 ou menos 1. Só tem dois valores possíveis, tá? Se esta soma for par, menos 1 elevado ao número par, dá 1. Então, vai ficar positivo. Se aquela soma for ímpar, aí você vai ter menos 1 elevado a um expoente ímpar. Neste caso, vai permanecer o sinal negativo. Então, aqui, hora vai dar 1, hora vai dar menos 1, dependendo da soma, se for par ou ímpar. Vezes o menor complementar, que a gente já aprendeu. Então, isto aqui vai poder ser o próprio menor complementar, ou vai ser menos o menor complementar. Então, não muda muita coisa em relação ao que a gente já viu aqui de menor complementar. Vem para o exemplo, vai ficar muito tranquilo, pode confiar, abre teu coração para mim. Eis aqui uma matriz A, eu quero calcular o cofator 33. Aplicando a formulazinha, o I é 3, e o J também é 3. Então, fica menos 1 elevado a 3 mais 3. Claro, dá 6, porque eu ia colocar direto, estou fazendo sem pressa aqui. vezes o D 3, 3, está vendo? Na fórmula, estou substituindo o I por 3 e o J também por 3. Este é o menor complementar. Como 3 mais 3 é 6, eu tenho menos 1 elevado ao número par. Vai dar positivo. Então, aqui vai ficar simplesmente 1. 1 vezes o D33 é o próprio D33. então, acabou. Vamos fazer essa conta aqui e já achamos, então, o cofator 33. Para calcular o D33, como eu acabei de mostrar para vocês, preciso eliminar a linha 3. Vou eliminar essa linha aqui. Essa linha está fora. Preciso eliminar a coluna 3. Aqui, também está fora. Eliminei. O que sobrou? Com muita calma, sobrou esse, cara. Sobrou esse, sobrou esse e sobrou esse. Monto, então, o determinante com estes elementos. 3, 1 menos 2, 2. Como se calcula esse determinante? Multiplico os elementos aqui da diagonal principal. 3 vezes 2, 6. Multiplico os elementos da diagonal secundária. 1 vezes menos 2, menos 2. O resultado é o valor da direita menos o da esquerda. Portanto, vai ficar aqui, 6. Atenção, menos o menos 2. Vai acabar ficando mais 2. 8 é o meu resultado para o cofator 33. Tranquilo? Vou fazer mais um exemplo para você. Quero calcular o C21. Vamos lá, formulazinha aqui em cima. O I é 2, o J é 1. Vamos substituir. Substituição agora. Menos 1, se menos 1 vai estar em todas, elevado à soma, 2 mais 1. Claro, dá 3. Poderia colocar direto. Vezes o D, que é o menor complementar, 21. Tranquilo? Como 2 mais 1 dá 3, ímpar, menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Então, menos 1 vezes o D21, claro, vai ficar negativo menos o D21. Beleza? Quem é esse D21? Vamos calcular? Vamos. Deixa eu limpar essa bagunça aqui primeiro para que a gente possa fazer sem pressa, bastante calma. Aqui, rapidinho. Deixa eu limpar aqui também. depois eu até acelero aí o vídeo para vocês não ficarem esperando o impacto todo. Pronto. D21. Então, eu elimino a linha 2. Linha 2 aqui, ó. E a coluna 1. quem é que sobrou? 1, 0, 1, 2. Monta um determinante com isso. Só que esse determinante, ó, é negativo. 1, 0, 1, 2. Então, eu tenho para cá 1 vezes 2 2 para cá diagonal secundária 0 vezes 1 0 Resposta seria, então, 2 menos 0. Só que com esse menos, claro, fica menos 2 menos 0 direita menos esquerda ou seja menos 2. Tranquilão? Foi? Beleza? Aprendemos, então, a fazer o cofator. Agora, vamos direto para o teorema de Laplace ou Laplace. É rapidão, só vou apagar o quadro. Quadro apagado, pessoal, vamos fazer aqui, então, um exercício aplicando o teorema de Laplace que diz o seguinte. Você deve escolher uma fila. Pode ser linha ou pode ser coluna. Qualquer, tá? O determinante será a soma entre cada elemento multiplicado pelo seu cofator. E aqui vai uma dica, então. O primeiro passo é escolher uma fila. Pode ser linha ou coluna. No entanto, procure observar se tem zeros. E aí, você escolhe a fila, linha ou coluna, que tenha mais zeros. Porque assim você faz menos contas. Vamos lá. Aqui, dando uma boa olhada, eu percebo que a melhor opção é essa coluna aqui. Porque ela tem dois zeros. concorda comigo? O que diz o teorema? O determinante será então a multiplicação de cada elemento pelo seu cofator. Então, aqui é zero. Esse elemento vezes o cofator correspondente a ele. Linha 1, coluna 3. Somado com os demais elementos multiplicados pelos seus respectivos cofatores. Então, 3 vezes o seu cofator. Ele está na posição 2, 3. Então, o cofator 23 mais 0 vezes o seu cofator, que seria o C33, porque o zero está na linha 3 e na coluna 3, mais o 1, que é o último elemento, vezes o seu cofator, que é o 4, 3. Linha 1, 2, 3, 4, coluna 3. 4, 3. E a justificativa para que se escolha a linha ou coluna com o maior número de zeros é essa. Quando eu venho aqui com zero, não importa quem seja o cofator. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, a gente poupa aí duas contas aí que a gente precisaria fazer se não fosse zero. Beleza? Vou calcular aqui o C23, depois calculo o C43 e retorno para cá com os valores. Quem é o C23? Aplicando a formulazinha que a gente acabou de ver no cofator, ele é menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o D23. 2 mais 3 é 5, portanto, eu tenho menos 1 elevado a 5, que é um expoente ímpar. Vai permanecer o sinal negativo, vai ficar menos o D23. Vamos calcular aqui o D23. D23. Eu tenho que excluir a linha 2, ó, e a coluna 3. Pega os elementos que sobraram. 3, 1, 1. 3, 1, 1. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Como é que a gente faz isso? Regra de Sarros. Repete a primeira e a segunda coluna. 3, 1, 0. 1, 1, 1. Traçam-se as diagonais principais, as que contêm 3 elementos, e multiplica. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Essa aqui que tem um zero, não precisa fazer conta, claro que vai dar zero. E essa terceira aqui, 1 vezes 1, vezes 1, vai dar 1. Menos 3, a gente pode somar com 1, dá menos 2. Para o outro lado, as secundárias, 1 vezes 1, vezes zero, claro que é zero. 3 vezes 2, vezes 1, dá 6. E 1, vezes 1, vezes menos 1, dá menos 1. 6 com menos 1, vai dar 5. Perfeito? O resultado é o valor da direita, menos a esquerda, sempre é assim. Então, eu tenho menos 2, menos 5, portanto, menos 7. Só que recorda comigo que eu tinha menos esse valor, menos o d23. Então, menos o menos 7, o resultado é positivo 7. Show? Tranquilão? Vamos agora calcular o c43, também preciso dele. c43, aplicando a fórmula, menos 1 elevado a 4, mais 3, vezes d43. Muito bem. 4 mais 3 é 7, que também, por ser ímpar, a gente vai ter um resultado negativo aqui, menos 1. Então, o resultado disso é menos d43. vamos fazer aqui o d43. Elimino agora a linha 4 e a coluna 3. Linha 4 é essa aqui. Vou fazer bem grosseiramente, para a gente não se confundir. Eliminei. A coluna 3 é essa. quem sobra é 3, 1, 1, 3, 1, 1, 0, menos 1, 4, 0, menos 1, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Repete-se a primeira e a segunda coluna, 3, 0, 1, essa é a regra de Sarros, para cálculo determinante 3 por 3, repetir a primeira e a segunda coluna, tracer as diagonais possíveis aqui, com 3 elementos. As principais, 3 vezes menos 1, menos 3, menos 3 vezes 2, menos 6, 1 vezes 4, vezes 1, é 4, e essa aqui, por ter um zero, claro, vai dar zero, eu posso somar, menos 6 com 4, dá menos 2. Diagonais secundárias, tenho esta, que é menos 1, quando você faz a multiplicação, tenho essa, 3 vezes 4, vezes 1, que é 12, e tem essa aqui, que tem um zerinho, portanto, zero mesmo, menos 1, mais 12, é 11, e eu faço agora o valor da direita, menos da esquerda, obtendo menos 2, menos o 11, ou seja, menos 13. No entanto, como aqui eu já tinha esse menos, então, menos o menos 13, fica positivo 13. Retorno agora, lá para cima, para fazer, finalmente, o determinante. aqui deu zero, 3 vezes o C, 23, que é 7, mais 1, vezes o C, 43, que é 13. Então, 3 vezes 7, 21, mais 13, 34. Eis aí o valor, deste determinante. Espero que você tenha gostado, sobretudo entendido. Se isso aconteceu, deixa o teu curtir para mim, e se inscreve aqui no canal. Um beijo grande, tchau, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri